Olá, pessoal! Mais uma vez aqui, professor Justiça Milpena, porque a vida é dura, pra que é mole? Então vamos pra cima deles! E deixa eu tranquilizar todo mundo, deixa eu explicar o que tá acontecendo, deixa eu passar uma revisão rápida aqui de tudo, um resumo rápido de tudo. Vou falar sobre a convocação que saiu dia 12 hoje, pela madrugada, deixou uma parte feliz, né? 1.238 candidatos felizes, mas o restante não! Então vamos explicar o que aconteceu detalhadamente, qual foi o plano de ação da Secretaria de Administração do Estado da Bahia e do Governo do Estado, para o governo, para o comando da Polícia Militar, o maior comando da história da Polícia Militar da Bahia, Coronel Assalmo Brandão, Coronel Paulo Zeda, Coronel Lázaro, Coronel Esturaro, eles querem todos vocês! É preciso da Polícia Militar do Estado da Bahia, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado da Bahia. Então fiquem tranquilos, vamos falar sobre as datas, sobre as convocações, CFO, ó! Dia 11 saiu no Diário Oficial, já agora, dia 20 de dezembro, a heteroidentificação e o psicológico, o psicoteste. Então, ó, fica atento, 20 de dezembro, psicoteste, o pessoal do CFO, 20 de dezembro de 2020. E também a heteroidentificação, para aqueles 18 candidatos que faltavam. Lógico, em janeiro, o pessoal estará entregando a documentação no dia 11 de janeiro. Dia 12 de janeiro, já estarão entregando os exames médicos. Dia 18 de janeiro, vocês estarão fazendo o teste de apetidão física. E aí terão tempo para ver se teve algum probleminha, alguém vai para recurso, alguma coisa. Com fé em Deus não, porque em fevereiro já querem os senhores vibrando, viu? Futuros tenentes da Polícia Militar aí, um grande abraço para Pedro Amambay. Esse homem aí, ó, se não fosse ele, ele fez um dossiê, um TCC. É, quando esse TCC chegou no comando, gente, esse TCC maravilhoso aqui, explicando todos os detalhes, aí foi muito mais fácil as coisas serem adiantadas dessa maneira. Um grande abraço para Pedro Amambay, que se preocupou com toda a tropa. Parabéns para vocês futuros tenentes aí. Vejo vocês lá na formatura dos Fadi, vejo vocês lá na formatura principal, né? O melhor de tudo, e talvez ainda veja alguns aqui antes para dar uma treinada para o psicoteste. Vamos falando agora de soldado e bombeiro. Soldado e bombeiro, o que é que aconteceu? Gente, por causa dessa pandemia, e por causa dela, essa pandemia afetou tudo, afetou tudo mesmo. E não deu, né, foi a explicação que foi me dada, para chamar todo mundo de uma vez só. Então eles decidiram dividir em turmas. E é o que eles estão fazendo, né? Decidiram chamar mil para a polícia militar, 900 homens, né, e 100 mulheres. Para bombeiros, chamaram acho que 201 homens e 37 mulheres. Então 238 para o corpo de bombeiros. Então estamos agora com 1.238. Vou fazer um gráfico novo para o próximo vídeo. A gente já pedindo todos os dias a convocação, né? Não teve pela primeira vez na história o 25%, porque eles não dividiram em duas, eles querem dividir até em três. Porque também esse mês de janeiro agora, corre, corre aí, ó. Vocês já viram, pessoal do CFI, ó, vão estar fazendo etapas. Pessoal que está com promoção atrasada, e não são poucos, muita gente com promoção atrasada, muita gente da casa. Então vai ter as promoções agora, vão ter que passar por vários requisitos. Mas, quem foi convocado agora, primeiro que foi convocado, daqui a pouco, quem não foi convocado, pode acalmar. Convocação saiu dia 12, né? Esperávamos que de 18 de janeiro a 19 de fevereiro acontecessem essas etapas. Então o pai Juju aqui, ó, errou nas etapas, né? As etapas vão acontecer um mês depois. porque essas datas aqui foram pegas para o pessoal do CFI, ó, e para o pessoal da promoção. Então, ó, perdi aqui, mas o que é que vem? Documentação, 22 de fevereiro a 16 de março. Então está bem explicadinho, vou fazer um vídeo explicando quem é que vai no dia, dando o nome de cada um, ó. Quem vai levar o documento dia 22, é José, é Ricardo, é Carlos, vou dizer cada um. E vou também gravar um vídeo mostrando todos os documentos e imprimindo as certidões. Não imprima as certidões ainda. Ela tem validade de 30 dias. Então nós só vamos imprimir essas certidões de acordo com sua data. Então, dia 25 do 1, a gente imprime a certidão para o pessoal que vai entregar dia 22, 23, 24, e assim por diante. Exames médicos, corpo de bombeiros, entrega de documentação de 23 a 26 do 2. Então aqui, polícia militar, aqui corpo de bombeiros. Exames médicos, 1º a 23 do 3. Então só vai poder fazer esses exames em fevereiro, viu? Fica atento. Então em fevereiro, finalzinho de janeiro, fevereiro, 1º a 23 do 3. Vai dar tempo de guardar dinheiro aí para fazer seus exames em fevereiro, porque você só vai entregar os exames em março. O pessoal do corpo de bombeiros vai entregar em fevereiro os exames. Então vai ter que fazer os exames antes, 22 a 25 de fevereiro. Teste de aptidão física, né? Como vai estar tudo ocupado, vai ser tudo em Salvador. Então o que é que acontece? Já está cheio de TAF marcado agora para janeiro, né? O pessoal, ó, 18 de janeiro, o pessoal do CFO, o pessoal de promoção, tudo. Então está ocupado. O que é que acontece? 8 a 26 de março, vai fazer o teste de aptidão física, o pessoal para PM. E 26 a 31 de março, o pessoal bombeiro. Então, ó, polícia, bombeiro. Vocês estão lendo aí, mas eu vou ter cuidado para a gente não perder ninguém. E agora vamos falar, ah, não se preocupe, vai ter os pré-TAF aí nas cidades, tudo direitinho. O pré-psico, eu estou descendo agora, correndo para fazer um pré-psico com o pessoal aqui de Salvador. Estaremos em Léo semana que vem, 19 e 20. E também estou aguardando a autorização aí para fazer o pré-psico online para vocês. Viu agora de qualidade, com todo o material, com a certeza do que a gente realmente sabe que está batendo lá. Para ninguém ser prejudicado. Então fique tranquilo com isso. Documentação, eu vou ajudar todo mundo a arrumar, né? Preparação, quem está estudando aí para o CFO, estamos funcionando aí. Fala aí para o seu irmão, para o seu primo, para alguém. Você que não vai ser chamado por agora, então corre, porque o CFO vai correr, porque ele já vai bater a dital em breve aí para novo concurso. Então, março, abril, podemos estar sendo surpreendidos por um novo concurso CFO com prova em junho. Se você não foi chamado para essas turmas agora, é do interior, está com a cabeça cheia, vem para Salvador, vem estudar, vem morar aqui mesmo, vem estudar, fica aqui seis vezes, ó. Então, até final de junho, para garantir, botar uma estrelinha. Gente, vocês não sabem, esse pessoal aqui, ó, resolveu a vida deles para sempre. Eles para sempre, já vão começar lá com oito, nove mil, ó. Daqui a três anos esse fórmula, então começa oito, nove mil. Depois de dez anos, estão virando um capitão, vai estar recebendo uma 14, dependendo se pega um comando, 18, né? Uma hora extra de 24 horas, dois mil e quinhentos reais. Uma hora extra de 12 horas, mil e trezentos reais. Vira-major, assume o comando, 30 mil. Então, é melhor que Polícia Federal. Então, venha, nossas turmas já iniciaram, turmas limitadas, 40 alunos. Não passo disso, nenhuma mais. Gramática, livro de matemática, dois módulos de 60 páginas, aula de segunda a sexta, aulas gravadas, aulas remotas. Nós queremos fazer uma aprovação de, no mínimo, 60%. Então, ó, venha e vem pra crer. Vem assistir uma semana, duas até de graça, pra conhecer. Pra ter certeza que nós vamos agora trabalhar com a qualidade lá em cima. Garanta a sua aprovação. Venha, você que tá lá no interior, ó. Vem e garanta. As aulas estão rolando esse mês de dezembro, mas janeiro começa pra valer mesmo. E aí o bicho vai pegar. E o preço, ó. Mas também a última vez. Que o próximo a tudo, se é feio que a gente começar, o preço já vai ser lá em cima. Gente, fechando aqui. Pessoal que não foi convocado. Então, o que eu digo a vocês é isso. Calma. Vamos estudar pra outros concursos. Não tô dizendo que você não vai ser chamado, não. Mas, ó, pensa aí no concurso do Tribunal de Justiça. Pensa aí no CFO, que é o melhor. E vamos cobrar. Vamos aguardar essa semana, que o comando da Polícia Militar vai cobrar do governador pra que ele fale, né, no papo correria dele, que vai convocar essas próximas turmas, o próprio comandante. Então, simplesmente falar que vai sim chamar o restante dos candidatos. Só que foi dividido. Por causa da pandemia, tudo. E nós também vamos começar a cobrar deles na internet. O senhor sabe, senhor governador. O senhor sabe que foi um ano horrível. Já perdemos vidas por causa da pandemia. Perdi parentes. Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Fiz a prova desde janeiro. Estamos angustiados. Fui aprovado. Fiz reta a identificação. Fiz tudo. Pelo amor de Deus, nos ajude. Somente coloque lá que nós também seremos convocados. E, se puder, já faça o nosso cronograma também. O nosso cronograma da próxima turma, da terceira turma, só pra gente saber e ver que nós somos realmente do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, que somos da Polícia Militar da Bahia. Então, nós vamos fazer uma campanha, gente, pesada. Eu vou orientar vocês e, com muita organização e com muita educação, nós vamos convencer que ele somente publique no Diário Oficial as próximas convocações com datas lá na frente, né? Ou pelo menos que ele confirme, pra vocês terem a tranquilidade de saber que vocês serão chamados. Agora, lógico que nós queremos as datas, porque vocês precisam se programar. Vocês já perderam o ano 2020 todo. Então, temos que explicar isso pra eles. Então, imagina, você não saber quando. Vai perder 2021 também? Não pode. Então, por isso que eu já tô convidando vocês pra vir estudar pro CFO. Por isso que eu tô fazendo isso. Gente, não mais. Depois eu vou gravar um vídeo melhor pra vocês, com mais detalhes. Fiquem tranquilos. Deus ilumine a mente de cada um. Dê tranquilidade. Mas eu digo a vocês, não abandonarei vocês em momento nenhum. Estarei até o último dia, brigando, até que o último seja convocado. Igual a 2012. Igual a 2012. O pessoal da T2 sabe disso. 2001, que a gente lutou pela T2, até 2005. Só foi ser publicada em 2005. Quatro anos de angústia. A turma de 2017, lembra? Ó, a convocação saiu 20 de outubro de 2017. Mas eu lutei até 28 de março. Cinco meses e oito dias depois, quando saiu a convocação dos 500. Então, ó, me ajuda aí. Meu telefone, esse aqui, ó. 9995-51500. Então, vocês já sabem. Esse aqui foi bloqueado por aquele deputadozinho, né? Mas eu tô tentando recuperar. Mas ele funciona como telefone. 999580288. Esse aqui nem como telefone tá funcionando. Já tá descartado. Então, e-mail, professorjussinopena.gmail.com. Vou lá que eu vou dar aula pro pessoal. Deus abençoe a todos. A vida é dura. Pra quem é mole. Nunca abandonarei vocês. Escavera! 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 Escavera!